Fala pessoal, aqui quem fala é o Edinho! Ah, oi, tudo bem? A tua intro é melhor toda, sempre. Você não acha? Eu não tenho isso. É por isso mesmo, né? Você vem gritando. Mas, bom pessoal, a gente tá aqui dessa vez trazendo o Diverst, mais uma vez, tava, depois de uma semana, mais ou menos, sem Diverst. E eu queria dar um aviso aqui, antes de começar o vídeo, que todos os vídeos que saírem nessa semana já foram gravados antes, por causa que... Não, eu vou tentar ler, eu vou tentar ler, vou tentar ler. E, pessoal, eu vou tentar ler os comentários, eu vou estar viajando essa semana, então por isso que eu já adiantei os vídeos da semana. Vai pra onde? Porque a gente sabia que sua casa ia ficar sozinha pra gente poder roubar. Ah, não. Eu não vou dar essa informação aí. Eu vou lá pra... Mas a gente mora. Ah, minha mãe... Você vai sair. Ah, não, não, galera. Mas só deixa eu terminar de dar os avisos aqui, pessoal. Então, todos os vídeos que saírem essa semana já foram gravados, tá? E eu tô... Era pra chamar participantes pro Diverst, mas como a gente tá adiantando o vídeo, então não teve como, porque a gente tá entulhado. Eu tô gravando muito vídeo todo dia, porque eu tô tendo que adiantar muito rápido isso aí. Então, perdoa aí, pessoal, que eu já tinha falado que ia chamar pra gravar e ir junto, mas dessa vez não vai dar, por causa que eu realmente tô tendo que adiantar muito o vídeo. Então, mas vamos lá, sem delongas, e vamos começar lá, né? Então, vamos ver. Tá, galera, a gente vai fazer hoje o Trivia. Vamos fazer, não. Não, o Puzzle, não. Puzzle, não. Galera, falem nos comentários se vocês querem que a gente faça o Puzzle, por causa que o Puzzle é o bicho de sete cabeças, né? Aquilo ali é o tinhoso da vida. Então, vamos. Ah, não, agora é o melhor minigame, sabe por quê? Ah, não, você vai... Canagem, né? Eu sabia, eu sabia que você ia fazer isso. Não, porque, galera, o Puzzle é muito difícil e, tipo, não é tão interessante ver, é meio que meio chato. Então, falem aí nos comentários e não está. Tá, tem um botão aqui, o Return to Hub. Ah, o Trivia é Perguntas, né? Tá, aqui, tem que clicar esse botão? Welcome to Trivia Branch. Essas são as questões apresentes no... Você tem que clicar aqui no botão pra saber as questões. É... Peraí que eu não achei. O que que é? Você tem... Ó, a primeira pergunta, você está entendendo? Ah, tá. Não, peraí. Ah, aqui a gente estava entendendo. Nossa. Olha que legal! Caramba! Trocou o Ford Box. Uhum, troca tudo. Vai em Crash Simbox. Um tempo humano consiste, ó, em C. Ah, não mais uma vez, então tudo é feliz. É, então, né, a gente vai ter que... A gente tem que chutar. Vamos chutar nesse aqui? Nossa senhora, eu sou bom, hein? Em que era? Eu nem sei. Ah, nossa. Tá. Eu também tenho as respostas. Sim. Qual o primeiro... Qual o quê? Eu não sei isso aí, não. Galera, aqui é os professores de inglês, né? Vocês sabem. Então... É... Survival... Ah, o primeiro nome que teve. Cave Game, não é? Não sei. Unchillet... Unchillet Project. Qual que foi? Oh, eu sabia, hein? Eu sou bom. Eu sou bom. Não sei se eu não. Oh, mudou a cor. O primeiro jogo criado pelo Minecraft no Criativo. O que que não tem disponível no Criativo? O que que não tem disponível no Criativo? Nether Star, Nether Brick, Firework... Ah, Firework, né? Sabia. É verdade, Firework. Uh-huh. Que engraçado. Which of these itens... Ó, quais desses itens não são gerados naturalmente no mundo? É... E são... Iron Door. Não é. Só criado. Peraí. E precisam ser criados. Flower Pot. Flower Pot. Não, não. Esse gera. Gera? Nas vilas, não? Não. Não? Peraí. Iron Door. Iron Door. Droga. Incorrecto. Flower Pot. Can't... Tá, eles não podem. Ah, é, né? Não. A gente tá dando um pote de flor, não tá? Não, a gente tá na casa da Witch. E agora? Pra onde a gente vai? Não, não dá. É, eles... Ah, não. Eu caio aqui embaixo. O que que a gente tem que fazer? Não tem. Ai, Witch! A gente tem que morrer pra ela. Mata, 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 mata. Tem que matar ela? Será? Ela não vai morrer. Ela tem que matar a gente, senão a gente não vai sair daqui. Deixa ela matar. Me mata. Ai. Me mata. O legal é com esse... Com esse trive aqui que eu gostei, que a gente aprende. Verdade. Ai, morri. Você me morreu. Me morreu. Você me matou. Aí, vem, vem pra cá. Tá, então, galera, a gente tem que saber... Tá, Flower Pot não é... Iron Door é... Snow Block. É pistão. Pistão não gera. É verdade. A gente é besta, hein? Tá. Minecraft consiste em vários biomas e regiões. Vegetações geográficas, estruturas, tá, e vegetações. Qual desses aqui não é um bioma? Color Beach? Cold Beach? Praia Gelada? Deep Ocean? Deep Ocean? Hell? Não tem esse. É o... Esse aqui, ó. Hell não. Hell é o bioma. Mas é o inferno. Mas é o bioma. Deep Ocean. Eu acho que é Deep Ocean. Vai no Hell, vai no Hell. Não, Deep Ocean é o... O bem no meio do oceano tem um bioma. É verdade, é verdade. Hell não é. Ah, muito bom. Pode ver. Vou morrer aqui? Tá morrendo. Eu fui pro... Eu não vou morrer nunca. Nether. Você foi pro... Do Nether, você foi pro... Welcome to the Hell. Ah, não. Vou pular aqui. Pronto. Eu falei que era um bioma. Eu não morro no alto. Eu falei que era bioma. É... Cold Beach. Cold Beach. Eu acho que é Cold Beach. Eu falei que o oceano é um bioma. Não é. Qual que você foi? Ai, que agonia. A gente foi no Cold Beach? Você foi. Sério? Aham. Nossa, que... Galera, a gente vai morrer afogado. Ah, sascando. Ah, é ferro gelada. Tem sim. Sim, tem sim. Eu sabia. É. É montanhas. Montanhas são montanhas, não são biomas. Né? A gente desvende todos. É, montanhas. É, agora vão tá. A gente já tá no sexto, não é? É. No update do Minecraft 1.7, foi introduzido os novos plots de flor. É... Se... Dois... Qual que... Qual flor que tem dois de altura? Dois de altura? Flor? Qual dessas aqui? Eu não sei o nome de flor nenhuma. É un... Oxide. Deis, não é margarida? Margarida é granola, não é margarida. Deve ser. Vai, vamos ver, vamos ver. Droga. Opa, né? Ele faz isso de aprender. Ó, toma aqui, poção. É o que? Instante. Ai. Morrer. Morri. É, isso aqui não é, então. É, vamos ver, então. Vamos chutar. Eu acho que é blur... Oh, shoot. Não. Ai, meu Deus. Esse aqui eu não tenho ideia, galera. Sério, eu não tenho... Minha terceira ideia. É, eu não sou botão pra saber. Eu também não. Vou fazer uma plaquinha e vou botar aqui. Alion. Não, vou... A gente foi em todos. É o alion. Olha, tem que ver a suorzinha, né? Tem as que dariam errado, né? Sim. É o último. É o último. Pronto. Respawn. É o... É o Peony. Aí, pronto. Nossa, eu escondei o nosso... Aham. Ó. Qual... Dos mobs não ganham... Não, ganham... Dano... Na gravidade. Não, qual... Quais desses mobs não ganham dano ao cair? Wolf, Witch, Snow Golem... De qualquer coisa. De altura. Snow Golem, não é? Ou é Silverfish? Acho que é Silverfish. Será? Não sei. Quer que é só? Incorrecto. Ai, 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 ai. Ó, tá vendo? Eles morrem. Nossa, eles querem ensinar a gente brutalmente, hein? É o FPS meu que foi pra... Entendemos. É Snow Golem. É Snow Golem. Falei que era Snow Golem? Eu falei que era Snow Golem. Hum... Tá raio, hein? É... Vários mobs, players que não podem mor... É? Dropam quando morrem. Caem do Doom. Não, quando caem de uma grande área. É... É... Ah, esse aqui eu sei! É aquele lá, ó. Qual que são os blocos que você não morre de altura, sabe? É 22. Pra você morrer? Não. Hã? Ok. TTS. É 24. É 24? Eita, prelo. A gente devoltou ou não? Nossa. Não, é 23. É 23. É 23. Pra não morrer é 23. É. Pra morrer, na verdade. Bem certinho. Pra morrer é 23. Tá. Aqui... No Minecraft normal, quais são os inimigos que mais dão dano por hit? Zombie Pigman, Wither, Enderman Blade. Zombie Pigman. Não, é o Zombie. É o Zombie Pigman. É o Zombie Pigman. É o Zombie Pigman, sabia? Tá, galera. A gente já tá no décimo. O legal é que se você quiser a gente vai aprendendo, porque tinha coisas que eu nunca ia saber. On the way, para ganhar habilidades extras, você precisa usar o Beacon. É... Pra coisar... WTF? O que que não tem no Beacon? Peraí. Strength, Speed, Jump Boost, Resistance. Mas todos tem. Todos tem. Se não tiver a resistência, então. Eita, prelo. Mas assim... Jump Boost, Speed, Strength. É verdade, tem Jump Boost. Vamos nesse. Vamos nesse. Quando o Jump Boost. É, então, né? Ai. Perdeço pra mim o Jump Boost, o Jump Boost tem. É, é que eu meio que boiei. Ah, não. A gente vai ter que fazer o Jump Boost. Ah, não. Nossa, mas não é tão difícil. Não é difícil, sim. Bom, pessoal, voltamos aqui. A gente errou lá, feio. Tava demorando pra conseguir voltar. Mas então. Bom, eu acho que pode ser o Speed. Não? Tô doido. Não! Foi, hein? Foi. Tá. Mini-A-K-Factor. Tá. O que que fala? Especialmente with obtém... Tá, pra você conseguir reservar... É... Fora os... Minérios. Hum... Esmeralda de qual bioma, em específico? Ah, essa eu sei, é fácil. É isso aí. Isso aí. Isso aí. Boa. Eu chutei. Sério que você chutou? Quais são o número de músicas que tem no... 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 No coisa. Então, né? Lava é um dos únicos... É o único dos dois líquidos do Minecraft. Não incluindo blocos... Tá, 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 galera. Vocês estão entendendo muito bem o que é tá, 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 tá. É... What the fuck? Deixa eu chutar. Não! Uu, querine. Tá. Outros aspectos do Minecraft são as coisas de poção. É... Quais os ingredientes para fazer... O... Não. Quais são as bases... Para as... As poções? Não é glowstone? Netherworld. Não, não. Não, não. Ou é açúcar? É açúcar. Será? Ah, não. Hum... Putz, grilo. Ah, já sei o que tem que fazer aqui. Olha aqui. Quando você clica aqui... Olha, você vem pra cá, né? Aham. Então, ó, quando você... Quando eu tiver terminando de... Tomar aqui, você pisa na... Prishty Plate, tá? Aham. Tá. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou clicar naquele botão. Nossa, consegui. Não vai no... Não vai no speed, no sugar. Falei que era no... Não é. Não é. Peraí, o que tem que fazer aqui? Eu não sei. Aqui a gente vai ter que colher tudo isso aqui. Falei brincadeira, né? Ok, você consegue tirar? Muitas vezes. Eu cliquei lá, não sei. Tá, mas aqui eu acho que é glowstone, o que eu tava falando primeiro. Falei? Falei que era redstone. Redstone não, você entrou na redstone não. Eu sou muito fofo. Ó. The crafting recipes. Ó, os craftings para conseguir... É... A flecha, né? É... Um flint sobre um stick sobre um... Não é... Qual que era a pergunta? Você não falou a pergunta. Mas você não... Deixa eu... Ele quer saber quantos... É... Quantos arcos... É... É... Flecha você ganha quando faz o craft A4. A faixa aí tem a quantos itens. Não. Ó, quantos itens diferentes... É... É... Witch... Não sei. Vou chutar. Sou mito, né? Many... Quantas madeiras... Quantas madeiras você precisa usar para... O quê? Para o quê? Galera, eu vim aqui às vezes nas parede pra ler a palavra aqui porque isso aqui é melhor no escuro aqui. Por causa do contraste da cor. É... Eu não sei. Qual desses itens não dá pra queimar, né? É... Na coisa. Wooden fence dá... Wooden slab, né? Será? Aham. Fursuit plate dá. Slab que não dá. E esses aqui... Wooden fence é uma cerca, né? É, cerca dá. Ó. Tá vendo, né? Então. Tem... Ó, a golden apple do notch, né? É o item mais poderoso do Minecraft. Quais... Desses... Coisas são falsos? Trance... O que que ele não dá? Ele dá fire resistance? Dá. Não sei da comida ali. Acho que é isso aqui, ó. Vamos ler o resto. Vamos ler o resto. Pode ser usado para... Cancure... Não. Acho que é isso aqui. Ela dá pra... Não, 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 não. Isso aqui, essa aqui. Olha. Da onde? Ela não cura zumbis. Ó. Ah. Ela não cura, não. É... Minecraft tem muitos... Ah, pinturas, né? Aham. É... Qual é a maior? Como assim? Angel... Dream... Donkey Kong, ou a Donkey Kong. Ou Flaming School. What? É, é um desses dois. Vai, vai no Flaming, então. Nossa, cagada. Agora... É, a Como Pratch for Custom Minecraft. Tá. It's a Place in... Ah, qual é o número de... O máximo de páginas. É 50. Do quê? De páginas que dá num livro. É 50. Tá. É... Os pistões... São... É... São favoritos de quem ama redstone. É... Pra coisar... Você não pode mover... Quais desses itens que não dá pra mover... Hã? Ah, quais desses itens que não funcionam, né? No... No pistão. No pistão? Não sei, peraí. É... Quais desses itens não são movidos por um pistão? Crushing Table é... Iron Trap Door é... Power Rail Activator... Não sei, é Power Rail Activator ou Daylight Sensor? Acertei. Acertou. Acertou, bateu no inimigo. Nossa, galera. Ó, o Ender Dragon é um dos boss... É o boss final do Minecraft. E ele... Só é... Ele é o mais difícil de ser destruído. Quais pieces remain intact in the Dragon Files? Quê? Então, né? Não, não é... Peraí. Nossa. Peraí. Ah, um item que não destrói? Ender Chest? Não. Ender Chest? Vai ser pior. Será? Não sei. Ou é o Ender Port. Então, né? É o Ender Port. Portation no Minecraft e é o Manicart. Ah, tá. Entendi. É... Nos... Rails... É coisa... Não, porque tem um cavalo. É verdade, hein? É verdade. Tá, galera. Esse aqui eu não entendi nada da pergunta. Ah, tem um dispenser aqui. Ah, tá. Não serve pra nada. Tá, então esse aqui... E que número que é esse aqui? 23. 23. O próximo é o seu número da sorte. O teu, né? Não, o teu. Tá, deixa eu ver. Vamos, tá. Ai, que... What? O Carlinho tá vindo. Incorrect. Olha. Foi, eu acho que ele vai matar nós, hein? Caiu, Creeper. Morri! Igual que você viu que é o Creeper. É, é novo. Não só que eu fui, eu fui no seu plano, né? Você foi no norte? É, você foi nesse aqui. Fui. Fui, ele tá vindo, hein? A morte tá chegando. Isso aqui ativa ele? É. Nossa, que legal! Tá, não vai nesse. É, eu acho que... O que que é norte e estes... Tá, né? Enderman have... Tá, o Enderman tem a habilidade de roubar blocos. É, quais desses... O Enderman não consegue carregar. Clay, Cactus, TNT e Snow. Droga! Então, né? É a neve. A neve escorrega. Oh, não! Da onde? Tá, o Minecraft... O Minecraft... Não. Tem estranhos... É... Blocos... Não sei o que. Não sei o que. É... Wish... Wish eu confundo com witch, galera. Daí fica complicando aqui pra mim. Wish... Witch... Witch... Stainting... Top Center. What the hell? Tá, esse aqui a gente vai ter que... Ah... Cobbestone... Cobb... Ah... Não sei. Então, né? Carpeco... Cobbestone... Perfeito. Não, peraí. Deve ter que entender isso aqui. O que ele queria? Eu nem sei. Nem eu sei. Tá, o Minecraft tem vários achievements. É... The beginning. What? Ah, o beginning é quando você... Localiza um end. Kill the Wither. Consegue um diamante. Craft, então é o seu primeiro item, né? Não. Bom, galera. A gente voltou aqui. A gente acabou tendo que dar TP do Vini pra mim. Ele me matou. Daí a gente deu TP. E a gente acertou aqui. Que a resposta era... Kill the Wither. Daí ganha o que eu begini lá. Tá. Besides Steve or Alex... É... Tinha um outro... Nome característico? Hã? Que foi removido. Ah, eu já ouvi falar disso. É o meu apelido. Só que tá meio errado. Tá certinho. Eu lembro disso por isso. Tá, disso por isso. Agora já é o 28º. Quanto será que tem? Tem mais lá pra frente, né? Tem. É... Decree... O... Creatures do Minecraft foi influenciado por qual jogo? Tá. Mituruna... Isso eu não sei. Da onde? Cagão. Eu sabia. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. E agora, onde que a gente tá? Eu tô caindo infinito e além. Putz grilo. Deixa eu ver a camada que eu tô. Eu tô caindo pro sol. Eu tô vendo você. What the fuck? A gente caiu em cima do Diverst. Nossa. Meu Deus. Deixa eu ver. Caramba. A gente caiu em cima do Diverst. Lá do lobby e tudo. Olha aqui. Nossa. Não. Pum. Morri. Pedala. Seguir. Da onde? Não. Ah, tá. Não, mas... É isso aqui. Mojang Specifications. What? Era essas perguntas aqui que tava? Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Não, a gente pulou um. Não. Cérebro. Ah, é? Nossa, bugou meu cérebro aqui. Tá, qual desse é o nome original? Mojang A e Kiti. Mojang AB. Não, não é AB. Sabia, né? Ah, não! Você pegou? Não. Da onde que você não pegou? Sério? Tá com você, né? Não. Não, comigo não tá. Ah, da onde? Sério? Sério, não tá comigo. Abre o inventário. Não tá no meu inventário. Não tá, ó. Da onde? Ah, não, galera. Da onde que a gente não conseguiu a lã? Peraí. Vamos voltar a pegar nossa lã. Porque não tá com a gente. Ah, a portinha tá aberta. Vamos do nosso portinha aberto. Sério, que sacanagem é essa? Troll do ano? Vem pra cá. Vem pra cá. Ah, não, galera. Não, daí aparece, né? Minecraft, limbo, use. Show. Ai, não. Não, corre, corre, corre. Antes que ela limpe os itens mesmo. A gente tá só no sétimo. Meu Deus, galera. Sério? Não achei que teria como bugar a lã. Tá, dez. Ai, meu Deus. Vem se fosse assim, a gente fosse na loucura e acertasse todas as portas. Seria meio, tipo, Tug Life, né? Tô indo. Já tô aqui no dezesseis. Falta metade. Tinha trinta, né? É. Vamos voltar lá. Agora me deixou essa música aqui na cabeça, galera. E, pessoal, falem aí nos comentários se vocês querem que a gente faça o... Como que é? O Trivia não. O Puzzle, tá, pessoal? Porque vocês podem conferir aí no... O Puzzle, o do primeiro Diverse que a gente fez. Acabou dando erro até na gravação e bugou tudo. De tanto que era aquilo aí... Meu Deus. Nem o gravador aguentou gravar aquilo lá. Porque a gente ficou mais três horas jogando pra tentar passar e tentar... Fazer ficar pequenininho. Opa. Ai, não. O que que eu fiz? Ah! Pera aí. Fiz merda. Ah, não. Pera aí. Aí, não. Não fiz mais merda, não. Ah, agora eu tô com a lã. Pronto, galera. Tá aqui. Mas falem, então, aí, pessoal, nos comentários se vocês querem que a gente faça o puzzle. E... Ah, pera aí, pera aí. Eu já tinha esquecido do ritual. Não, não. Ah, não. Como que você fez isso, eu queria te derrubar lá em cima. Mas, bom, pessoal. Aqui, ó. Tá faltando uma, duas... Três lãs só. Caraca. E a playlist, pessoal, do Diverse 1, do Diverse 2, vai estar tudo aí na descrição. Se, no caso, vocês querem conferir. Então, se vocês gostaram, deixa o joinha aí. Fala aí nos comentários o que vocês querem. Ou se querem ou não o puzzle. E que depois, eu acho que a gente pode já fazer daí o adventure, né? Não? Não? Boss Beto? Aham. Tá. Então, pessoal... Mas, então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o joinha falando de novo aí. Mas, então, é isso. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau. E...